Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor consultor técnico em segurança de trabalho, Leomar Aragão. Sou graduado em geografia, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Recentemente eu estou com a pós-graduação em segurança e meio ambiente do trabalho. Tenho mais dois cursos aí de pós-graduação. Então, eu quero falar sobre a análise preliminar de risco. Eu estou falando isso com muita propriedade porque eu tenho hoje 30 anos de ambiente operacional, em atividade operacional, como CLT. Eu tenho muita experiência operacional em empresas multinacionais, que são mais de 18 anos, e empresas nacionais, incluindo aí instituições de ensino e escola pública, a qual eu tive o privilégio de poder lecionar. Eu fui, dentro das minhas atividades operacionais, eu trabalhei como vigilante, fui supervisor, fui coordenador, fui gerente de empresa, fui professor. Então, assim, são várias as atividades a qual eu pude e tive a experiência de poder participar dentro de um processo CLT, onde eu tive esse privilégio de poder conhecer a rotina operacional, que é muito importante quando a gente vai falar das análises preliminares de risco. A experiência multinacional, ela é muito importante para nós, porque foi dela que saiu esse conceito, esse pensamento da análise preliminar de risco dentro da minha vida real operacional. E nela eu aprendi muito em como fazer uma análise preliminar de risco. Agora, recentemente, há pouco tempo, eu trabalhei em uma empresa nacional, onde o segmento aí, no período de 3 anos como técnico de segurança de trabalho, eu trabalhei no segmento elétrico, onde envolvia ali pegrosidade. E agora, bem recente, eu trabalhei em uma empresa com processos aí, manipulações voltadas aí a milho, sabuga e balha. É uma empresa onde ela tem vários os processos dentro dela e achei muito legal poder ter mais essa experiência no segmento do agronegócio. Análises preliminares de risco são análises feitas por profissionais. É claro que primeiro treinado, qualificado e habilitado para as suas tarefas. Antes de você fazer análise preliminar de risco, você primeiro precisa ter conhecimento da sua tarefa. Você precisa ter uma formação dentro dessa sua atividade operacional. Por exemplo, se você vai trabalhar dentro de uma atividade de eletricista, você tem que ser eletricista. Se você vai trabalhar dentro de uma atividade operacional, no mínimo, você tem que ser um auxiliar operacional. Ou então, você tem que ser um encarregado, um supervisor. Você tem que ter ali um CBO voltado àquela sua atividade dentro da sua descrição. É claro que previsto dentro da CLT, cada um dentro da sua característica, dentro da sua função. Eu, por exemplo, dentro do meu CBO, eu vou obedecer as diretrizes que estão descritas por técnico de segurança do trabalho. Eu, como professor, eu vou seguir as diretrizes de professor dentro do meu ambiente de trabalho, dentro daquilo que foi proposto para mim fazer. Então, não é diferente com você. Se você é um mecânico, você vai trabalhar dentro da sua especialidade como mecânico. Mas, para isso, você tem que ter essa formação. Se você é um eletricista, se você é um consultor, você precisa ter as suas habilidades e conhecimento e você precisa ter formação. Então, assim, para a gente chegar na análise preliminar de risco, que muitas das vezes as empresas entendem que é algo muito simples e não é. A análise preliminar de risco, ela pode gerar um precedente trabalhista para a sua empresa. Se ela for mal feita e se ela for fraudada. Muitas das empresas, elas conseguem fraudar a análise preliminar de risco por um determinado tempo. Depois, ela pode sofrer as consequências com isso. Por que fraudar? Porque muitas das vezes as pessoas assinam a análise preliminar de risco sem mesmo ter conhecimento da sua tarefa. Eles assinam ali, muitas das vezes o encarregado, o gerente ou o supervisor faz com que essas pessoas assinem simplesmente para cumprir ali uma legalidade, um procedimento, a qual a empresa determina que ele tenha que fazer. E muitas das vezes ele vai fazer isso de forma muito errada, enganando até mesmo o próprio alto escalão ou gestor majoritário que acha que está tudo certo por acreditar que a sua equipe está fazendo a coisa certa dentro da legalidade. Então, nós precisamos obedecer muito esse critério da análise preliminar de risco, que é algo que deve ser feito todos os dias, todos os momentos que você for fazer uma tarefa diferente, você precisa ter a análise preliminar de risco daquela tarefa. Por exemplo, se você vai dirigir um caminhão ump, se você vai instalar um porte, você precisa ter a análise de risco dentro da sua tarefa. Do momento que você sai até a sua atividade operacional, envolvendo, é claro, toda a equipe que está envolvida dentro desse processo, que você não vai colocar o porte sozinho, você não vai plantar esse porte sozinho no solo, vai precisar de envolver eletricistas, ajudantes dos eletricistas, supervisor encarregado, técnico de segurança de trabalho, todos aqueles que estiverem envolvidos dentro daquele processo, com certeza vai ter que assinar essa análise preliminar de risco com conhecimento das suas tarefas, cada um dentro da sua função. E os riscos dessa análise, cada um vai fazer de acordo com o seu exercício operacional, com a sua atividade operacional. É isso que nós temos que ter em mente para a análise preliminar de risco. Nós precisamos pensar de que qualquer serviço deve ser precedido de uma análise preliminar de risco. Qualquer serviço, independentemente do que você pensar, você vai executar uma atividade operacional, ela é de risco, precisa fazer a análise preliminar de risco da tarefa. Você precisa ter isso em mente. Não podemos pensar diferente. Nós precisamos pensar na legalidade, nós precisamos pensar no bem-estar e na segurança de cada profissional que vai executar as tarefas dentro do ambiente de trabalho. Quando nós falamos, nós falamos de treinamento, foi o que eu falei. E tem, por finalidade, é claro, orientar o trabalhador na execução de qualquer tarefa. Você tem essa obrigação, você precisa fazer isso, você deve fazer isso. E muitas das empresas ainda não fazem. Quando faz, faz análise preliminar de risco de forma mecânica, de forma enganativa. Onde aconteceu um acidente, ele vai simplesmente tentar se resguardar, porque a pessoa mal orientada, a pessoa mal treinada, foi lá e assinou algo mecânico. Ele nem entendeu quais são as suas atividades e quais são os riscos dentro dessa sua atividade. Ele não sabia como tratar essa ferramenta, cuja função, inclusive, é auxiliar a identificar o bloqueio e os riscos de qualquer tipo de acidente envolvido dentro de uma tarefa. Nós precisamos bloquear isso. Por isso que a análise preliminar de risco pede para que você siga bem essas instruções de forma correta, aplicando as medidas de segurança ao executar a sua atividade operacional no seu ambiente de trabalho. Você precisa identificar e reportar todos os riscos envolvidos e implementar medidas de controles visando aí garantir a execução da tarefa de forma segura. Hoje, na condição de consultor, eu estou fazendo, por exemplo, uma consultoria hoje, recentemente eu estou fazendo uma consultoria em uma instituição de ensino na área de Facility, onde o foco da instituição de ensino é o quê? Porque seus alunos de ordem acadêmica, ele vai preocupar com o seu foco que é educação. Então, eu, na condição de consultor, estou orientando a parte operacional no sentido da estrutura, no sentido das atividades operacionais que envolvem toda aquela estrutura, que é um complemento de percepção dentro desse processo acadêmico. É claro que envolvendo toda uma estrutura. Então, eu estou fazendo auditoria e consultoria voltado a isso, aonde eu vou melhorar, identificar os problemas e melhorar, tentar melhorar da melhor forma possível o processo, junto com os gestores envolvidos dentro desse processo operacional. É claro que envolvendo toda a equipe. Isso é muito interessante quando a gente faz esse tipo de trabalho. Eu gosto muito de fazer esse trabalho porque eu tenho muita experiência em empresas multinacionais, trabalhei mais de 18 anos em empresas multinacionais, em empresas nacionais inteirando tudo, foram aí 30 anos de atividades operacionais via CLT. Eu tenho muita, muita felicidade de poder falar isso para você, porque, além da teoria, eu tenho muita, muita experiência operacional em todos os segmentos, praticamente, na siderurgia, na mineração, no agronegócio, na mineração de ouro, na mineração de minério, em quase todos os segmentos eu já passei por ali, já tive algum tipo de experiência. Isso é muito importante para o profissional, para o consultor que vai fazer qualquer tipo de consultoria, ele precisa ter esse conhecimento até mesmo porque ele precisa ter uma base do que ele vai fazer e como fazer. E não é diferente com você que vai fazer a sua atividade operacional. Você precisa saber como identificar esse risco, mas para isso você precisa ser treinado de acordo com as normas regulamentadoras, de acordo com as suas funções. Se você tem um trabalho em altura para executar, você precisa ter treinamento de trabalho em altura e você precisa ser apto àquela função. Você precisa ter qualificação para o trabalho em altura. Você precisa de ter autorização para o trabalho em altura. Você precisa ter treinamentos de acordo com a especificação da NR35. Se você vai fazer trabalho em espaço confinado na NR33, você precisa ter todas as orientações. Você precisa ter um treinamento específico para a NR33, espaço confinado. Se você vai trabalhar com ar quente, você precisa ter treinamento para você lidar com esse tipo de atividade. Você precisa saber como você vai esmerilar. Você precisa saber como você vai lidar com a lixadeira e solda. Você precisa saber como você vai lidar com o processo. Mas, para isso, você precisa, além da sua formação, lembrando, todos têm que ter a formação, ter conhecimento, ser habilitado e ser treinado e ser autorizado. Esses preceitos nós não podemos abrir mão deles. Isso faz parte, inclusive, de um quesito de legislação, onde, diante de uma fiscalização, vai observar tudo isso. Isso, inclusive, está inserido dentro do seu PGR e LTCAT. Se, assim, a sua empresa existir essas documentações de acordo com o grau de risco. Se você tem o seu PGR, você precisa entender que ali vai ter o seu BO, a descrição das suas atividades, e você vai ter os certificados de aprovações de acordo com os seus EPIs, de acordo com tudo aquilo que vai ser envolvido dentro do processo de análise de risco dentro desse processo. Então, nós precisamos entendermos que nós estamos inseridos dentro de um processo legal, dentro de um processo onde você vai ter toda uma fiscalização e você precisa estar resguardado de forma segura, tendo controle e visando garantir a execução de qualquer formalidade, qualquer tarefa, de forma muito segura, em todos os sentidos. Tanto na parte operacional, quanto na parte documental, quanto na parte legal. Nós precisamos fazer isso de forma muito coerente. Nós precisamos ter disciplina na hora de fazer uma análise plenar de risco. Nós precisamos ter concentração, paciência e prática. Aquilo que eu falei. Disciplina é você não fazer nada mecânico, é você fazer algo que você de fato entende. E que você detectou algum risco, algum perigo dentro daquela operação, você vai ter o seu direito de recusa. Mas lembrando que você, junto com o coletivo, você vai melhorar o processo, sugerir para que o processo seja melhorado naquele momento, para que você possa fazer algo seguro sem poder intervir com a sua atividade operacional. A concentração é você pensar, focar em cada tarefa, porque de forma sistêmica, não pontual. Você tem que pensar em todas as atividades que estiver envolvido próximo daquele local. Você precisa fazer ali isolamento coletivo, você precisa fazer isolamento, você precisa fazer o uso de EPI, você precisa ter todo um quesito de segurança voltado àquele processo operacional ao qual você está envolvido. O seu encarregado precisa se envolver nesse processo, o seu supervisor, o seu gerente, o técnico de segurança de trabalho, o engenheiro, o engenheiro mecânico, o engenheiro de segurança de trabalho, seja quem for que estiver envolvido dentro de um processo. Por exemplo, você vai trabalhar em trabalho em altura, espaço, e em espaço confinado. Você precisa ter um medidor de gases, você precisa ter um insuflador, você precisa ter um exaustor, você precisa ter ponto de ancoragem, se há necessidade de você descer ou subir, você precisa ter cinto, você precisa ter o trava-quedas, você precisa ter o cinto paraquedista, o trava-quedas, o capacete, o óculos. Ou seja, é todo um conjunto para que você possa fazer um trabalho muito seguro. Você precisa ter um procedimento voltado a esse processo, você precisa ter a análise de risco voltada a esse processo, a cada risco, a cada ambiente, a cada local, você precisa conhecer isso de fato para que você não entre em um ambiente estranho, que você não conheça, porque não adianta você fazer uma análise se você não conhece aquele ambiente, aquele local. Você precisa de fato fazer com que a coisa aconteça de forma certa e correta. Muitas das vezes nós temos profissionais que envolvem nesse processo, mas de forma que você burla o processo, você engana o processo, você falsifica o processo. Faz uma análise preliminar de risco muito mecânica, uma análise preliminar de risco onde o próprio líder fala para os seus colaboradores que nada vai acontecer, você assina aqui logo, que está tudo bem, é a mesma atividade, não se engane, porque a atividade ela nunca vai ser a mesma. Ela pode ter havido alteração, independentemente do ano que você trabalha nessa sua atividade, ela vai ter transformação, seja ela mecânica, química, de ambiente, você vai ter mudanças nesse local. Então, não confie nisso, não confie no tempo de experiência que você tem. Não confie imaginando que a sua habilidade é suficiente para isso. Acompanhe todos os procedimentos, trabalhe dentro desses requisitos de segurança. É muito simples. Você vai estar resguardando você, sua família, você vai estar resguardando a sua empresa, o seu negócio, você vai estar resguardando todo o ambiente onde todos estão trabalhando ali de forma coletiva, porque ali existe uma engrenagem, um mesmo pensamento de segurança, você vai estar fazendo o melhor para si e para a sua empresa. Então, preocupe em fazer algo que é seguro para você de forma muito prática, com paciência, com concentração e muita disciplina. Pense na sua tarefa, levante esses riscos, avalie os riscos, não faça nada sem estar seguro. Implemente o controle, faça o controle. Se não está seguro, controle melhor, reavalie o projeto, reavalie o processo, reavalie junto com o conjunto, pega o chão de fábrica. Aquele cara que é auxiliar operacional, que está ali há muitos anos, ele pode ter o foco na segurança, ele tem o foco operacional, ele tem o foco na estrutura, ele tem o foco no ambiente, ele sabe todos os dias quais são os riscos ali, então fica muito atento e aproveita esses profissionais para que você possa, de fato, desenvolver uma boa atividade operacional. Não ignore essas pessoas, não ignore o bom profissional, não ignore aquilo que está, de fato, comprometido com a empresa, aquilo que tem sentimento de dono da empresa. Analise de forma muito linear todos os riscos da sua tarefa, pense nessa tarefa, tenha um plano claro em sua mente quando você for executar essa tarefa. Se existe um projeto, junta a equipe, analisa aquele projeto, aquela estrutura, aquele ambiente, olha os riscos que pode acontecer um prensamento de dedo, olha os riscos onde pode ter um choque elétrico, olha os riscos para que você possa cercá-los. Olha se há movimentação de máquina, se há movimentação de pá carregadeira, de empilhadeira, se há movimentação de caminhão, ou seja, se há movimentação de equipamento, precisa ter todos, seguir esse padrão, precisa ter essa visão sistêmica do processo quando você for fazer esse plano. Tenha ferramentas adequadas, tenha permissões corretas para que você possa executar essa sua atividade. Um exemplo, tem análise preliminar de risco que ela é toda errada. Existe análise preliminar de risco que ela é feita de forma errada e as pessoas assinam ela de forma errada porque ela não passou por um conselho, ela não passou por várias das pessoas para que dentro daquela análise pudesse ali usar a experiência das pessoas para montar aquela análise. Simplesmente um engenheiro ou técnico foi lá, montou e assim ficou. E as pessoas que estão envolvidas dentro do processo estão vendo que as coisas não é daquela forma e continuam fazendo aquela análise porque foi o técnico ou o engenheiro que fez. Isso, tomar muito cuidado com isso, ou até mesmo o encarregado que está ali envolvido dentro daquele processo. A análise preliminar de risco ou qualquer procedimento ou um planejamento de trabalho, a permissão para trabalho, ela tem que estar baseada dentro dos conceitos legais, mas obedecendo ali todos os critérios e procedimentos dentro da sua atividade operacional. Então, pense na tarefa, sistemas, o que vai ser afetado? Qual é o acesso seguro? O que pode dar errado? Existe um bloqueio? Existem métodos alternativos? Talvez você pode evitar aquele trabalho em altura criando outros meios, criando plataformas, criando escadas. De repente, você pode, de fato, mudar aquele ambiente, favorecendo e amenizando os riscos de acidente. Equipamentos vizinhos, se você não tem, vamos pedir aos nossos parceiros, ou alugado ou emprestado, da forma que for, mas pense no que você vai fazer de forma segura, sem ter medo de gerar custo. Você precisa entender que esse processo é um processo que você vai olhar para cima, você vai olhar para baixo, você vai ter uma visão sistêmica, vai olhar para trás, você vai olhar dentro da máquina e dos equipamentos, você vai olhar dentro como se fosse um raio-x dentro do processo operacional. Não ignore a sua equipe, não ignore a análise de risco. Ela precisa ser feita de forma muito consciente e operacional. Você está assumindo aí um risco muito grave. Se tiver uma situação de morte, quem que vai responder por isso? O que já morreu, a empresa, não interessa. Isso vai custar muito caro em todos os sentidos. Isso vai custar caro um fator psicológico, onde está envolvido todos os membros da tarefa, se houve óbito. Isso vai envolver problemas financeiros com perda humana. Isso vai envolver problemas financeiros com perda de máquina. Isso vai envolver problema financeiro psicológico com os familiares que estão envolvidos dentro desse processo, porque vai ter que ter indenização. Isso vai envolver problemas de multas no momento que vier uma fiscalização e detectar o que foi, porque vai ter uma investigação do processo, do que aconteceu. A coisa é muito dinâmica, a coisa é muito séria e nós precisamos analisar os nossos PGRs, os nossos LTCATs, se de fato, de acordo com aquele levantamento de risco da sua empresa, se de fato está batendo com tudo aquilo que foi levantado, se essa análise de risco ou esse levantamento de risco do seu PGR, do seu LTCAT, se de fato ele foi feito os levantamentos, analisar tudo isso, isso tem que ser estudado, isso tem que ser analisado, porque ela não pode ser qualitativa, tem que ser quantitativo, tem que ter consistência no que você está fazendo. Se tem ruído, tem que fazer o levantamento de ruído e provar que esse ruído ele não está ultrapassando ali 85 decibéis, se tem outro tipo, se tem risco químico, prove através de levantamento, prove através de análise que não tem risco químico, se tem outros tipos de risco, prove que não tem, então você que tem que provar através de dados e fatos, dentro de uma condição operacional onde existe profissionais que vão fazer isso se habilitados, no caso do engenheiro de segurança de trabalho, ele vai estar envolvido dentro desse processo para que ele possa fazer de fato todo esse levantamento, para que essa documentação seja muito bem feita, até mesmo porque você precisa saber que tipo de EPI você vai usar, se aquele EPI de fato tem a ver com a área que você está trabalhando, se o equipamento que você está usando de fato tem a ver com a sua atividade operacional, nós precisamos fazer uma análise de tudo, de toda a documentação, de todo o processo operacional, de tudo que for, que estiver envolvido dentro dessa tarefa de risco, levante todos os riscos, vê os métodos, quais os métodos você está utilizando, que tipo de método você está utilizando, quais os tipos de materiais, são bons, são ruins, de boa qualidade, de má qualidade, qual o tipo de mão de obra, mão de obra não especializada, mão de obra especializada, mão de obra treinada e qualificada, liberada para esse tipo de atividade, o meio ambiente ele é favorável para aquela sua atividade, a estrutura ela é viável, porque tem empresa que tem um ambiente extremamente danoso, um ambiente onde o acidente pode acontecer a todo momento, e a análise primária de risco fala o contrário, um ambiente onde eu vou trabalhar em altura, e a permissão para trabalho fala extremamente o contrário, coloca tudo bonitinho dentro de um procedimento, quando você vai na prática, não tem nada daquilo que foi levantado, e o pior, os profissionais, todos eles assinaram aquela análise de risco, a permissão para trabalho, consentindo com os erros que estão ali no ambiente, tem que tomar muito cuidado com isso, há risco de contaminação, por que você vai colocar em risco a sua vida, se na sua permissão de trabalho fala que não tem o risco, e lá tem o risco, e você vai continuar insistindo nesse processo, gerar uma doença ocupacional, gerar um óbito, ou uma sequela, ou uma doença pulmonar, ou o que for, você tem que tomar muito cuidado com isso, não assume isso, você tem que olhar as falhas, o que vai falhar, o que vai quebrar, o que vai deslocar, o que vai travar, o que vai pegar fogo, o que vai vazar, o que vai cair, o que vai rodar, ou seja, o que vai emperrar, o que vai cortar, isso é de acordo com cada procedimento operacional, com cada atividade, com o tipo de empresa a qual você vai trabalhar, então nós precisamos ter essas percepções, muito afinada, muito alinhada, junto com a sua empresa, junto com os gestores, porque muitas das vezes, o gestor majoritário, ele não está sabendo, porque ele confia, no seu processo gerencial, administrativo e operacional, então você gerente, você supervisor, você coordenador, você superintendente, você analista, você de fato, líder, você precisa, ser essa peça-chave de segurança, para a sua empresa, porque senão, pode ser tarde demais, você está assumindo muito risco, aí nós temos situações, onde envolve, por exemplo, o NR17, é muito pesado, é muito pequeno, é muito quente, energizado, existe perigulosidade, nessa situação, existe risco de acidente, você fez o bloqueio, bloqueio de energia, você é treinado, você é orientado, você é habilitado, você é eletricista, pressurizado, locais pressurizados, onde envolve o coletivo, pessoas que estão trabalhando, naquele local, pode haver um rompimento, de uma tubulação, você pode ser uma vítima, sem saber o porquê, porque você, não foi orientado ali, não está sinalizado ali, não está falando dos riscos, nós precisamos ter isso, na análise de risco, o ambiente é tóxico, você precisa usar máscara, máscara de gás, você precisa usar, todo equipamento necessário, você está usando, será que está, você precisa fazer essa análise, você vai trocar, trocar as gavetas, por exemplo, você é eletricista, você está hábito, você foi treinado, você foi capacitado, você fez um DDS, você fez uma integração, está tudo documentado, está tudo fotografado, na hora de uma fiscalização, pesada no Ministério do Trabalho, você pode ter certeza, que eles vão ter essas exigências, e vai bater, o seu ASO, vai bater, vai olhar o seu PGR, vai olhar, o seu LTCAT, e vai olhar, a sua análise de risco, e sua permissão para trabalho, todas essas documentações, tem que bater, com a realidade operacional sua, se não bater, tem algo errado, e você pode sofrer uma multa, e graves consequências, inclusive, a sua empresa pode ser interditada, pelo Ministério do Trabalho, se você não estiver, em acordo, se você estiver em desacordo, com certeza, você vai pagar, com as suas, com as penalidades, de acordo com a lei, tomo muito cuidado com isso, não entenderem, não fizeram, cometeram um erro, precisam de ajuda, está vendo, essas perguntas, precisam ser feitas, inclusive pelo líder, que está fazendo ali, essa ferramenta, você achou, que a análise criminal de risco, é algo muito simples, não é, a análise criminal de risco, ela precisa do coletivo, ela precisa de conhecimento, qualificação, e autorização, frequentemente, você precisa, o que é provável, que ocorra, frequentemente, de forma ocasional, o que é o improvável, remoto, provável, isso tem que ser feito, isso tem que ser levado, levantado, isso tem que ser pensado, desde a hora, que você faz o projeto, vai haver lesão, danos à propriedade, paralisação, do processo, morte, lesão, primeiro, que ela pode ser, temporária, ou pode ser, definitiva, é muito perigoso, se isso acontecer, danos à propriedade, você pode parar, uma estrutura, de um milhão, de um bilhão, e você pode parar, empresa, por irresponsabilidade, sua, por não cumprir, um análise de risco, simplesmente isso, paralisação do processo, você parou o processo, você, além de estar parando, os equipamentos, você está parando pessoas, você está perdendo tempo, você está gerando, horas, mortas, sem ser paga, quando envolve morte, você está envolvendo, indenizações, você está envolvendo, fatores psicológicos, envolvidos dentro de um processo, você está envolvendo, você está envolvendo, um trauma psicológico, em toda estrutura, aonde você, não pague para ver, o que pode acontecer, diante de uma situação, como essa, precisa ficar atento, precisa ter controle, do risco, comunique, quando há esse desvio, existe o sinal verde, amarelo e vermelho, exatamente para isso, para que você, é, chegue nesse controle, e comunique os desvios, antes que o sinal vermelho, aconteça, faça o trabalho seguro, faça, faça as mudanças necessárias, remova os perigos, isole o local, isole esse perigo, tire ele, a sua vida, cuide dela, bloqueie os perigos, use, os EPIs, não tenha resistência, de usar EPIs, ah, é ruim, está incomodando, é feio, me deixa feio, não existe isso, o EPI, é uma legalidade, é o cumprimento, de uma legalidade, onde está na NR6, você tem que fazer cumprimento, desses seus EPIs, o, o, o contratante, ele vai, ele é obrigado a fornecer, esse EPI, mas você também, de contramão, tem os seus, os seus deveres, de usar esse EPI, de cuidar dele, e siga todos os procedimentos, não engavete os seus procedimentos, só para dizer que você tem, só para apresentar para o Ministério do Trabalho, só para apresentar para a fiscalização, ou para a investigação, de um incidente, isso não vai adiantar em nada, não vai resultar em nada, na hora que acontecer a tragédia. Os riscos, é choque elétrico, você foi atingido por quê, batida contra, você foi atropelado, olha para você ver, a complexidade disso, choque elétrico, eletricista, choque elétrico, eletricidade, periculosidade, atingido, movimentação de máquina, batida contra, movimentação de veículo, movimentação de máquinas, você foi atropelado, veículos, pá carregadeira, caminhões, patrola, ou seja, qualquer equipamento, que pode estar em movimentação, você foi atropelado, por alguma coisa, ser asfixiado, você entrou em um ambiente, onde você não fez o monitoramento, incêndio, você está em um local, onde não poderia fumar, e causou ali um incêndio, ou até mesmo, a parte elétrica estava mal estruturada, deslizamento, presença de umidade, ferramenta inadequada, queda, etc. Não preciso nem explicar isso, você é o maior responsável por sua vida, cuide-se, cuide-se da sua vida, cuide-se da sua segurança. Eu desejo aí um bom final, uma ótima semana para você, se você quiser fazer contato comigo, por alguma consultoria, aqui na cidade de Paracatu, na área de Facility, meu nome é Leomar Agão, sou professor, sou consultor, o meu contato é 034-988-73-6746, estou à sua disposição, à disposição da sua empresa, para fazer análise de auditoria, consultoria dentro da área de Facility e segurança do trabalho. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te ilumine, obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.